Já secou, mas quem não bebe é muito mais Eu gosto mesmo é de raparigar, é de desanimar, é de viver bebendo Eu também! Eu vivendo, tenho vivido, tem gente que não bebe mas já está morrendo A minha vida já virou a minha, bebo todo dia, não é da conta de ninguém Se eu beber, sei que vou morrer, se eu não beber, vou morrer também Se eu beber, sei que vou morrer, se eu não beber, vou morrer também Por isso eu vou viver bebendo, vou viver bebendo A mulher lá de minha mesa está namorando Vou viver bebendo, vou viver bebendo Você não é aí pra o que estão dizendo Por isso eu vou viver bebendo, vou viver bebendo A mulher lá de minha mesa está namorando Vou viver bebendo, vou viver bebendo Não tô nem aí pra o que estão dizendo Tanto que eu gosto dela Ela nem tá nem aí Eu não olho, eu vou por ela Ela nem tá nem aí É mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração leviado E faz o que quer de mim E aí? Ei mulher ruim Se eu pudesse esquecer Seria melhor pra mim Se pelo menos eu não vi Olha na manga de mim E aí, velho Ei mulher ruim Valeu, valeu